Verão tá chegando e é hora de você tirar do armário aquele echarpe, aquele lenço que é grande, bacana, colorido pra virar uma peça de verão. Quem fala com a gente e ensina esse truque bacana é a blogueira Brisa Silva de Campinas. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada pelo convite. Brisa, como que a gente faz pra fazer uma peça dessa virar uma roupa bacana de verão? Vou começar com essa peça aqui, ó. Bonita. Uma canga linda, né? Você pega ela assim, na vertical mesmo, e coloca por trás do seu corpo, passando por debaixo dos seus braços. E aí você amarra aqui na altura do pescoço, faz um nozinho bem discreto. Depois, vou passar aqui, esconder a frente aqui do meu corpo. Pego aqui, trago a lateral, ó. Já crio aqui no meio do tecido, eu já tô criando uma pontinha, ó. E aqui também, do outro lado, eu crio uma outra pontinha, ó, no meio do tecido, ó. É só você puxar, dar essa puxadinha. Perfeito. E aí, ó, já tem duas novas pontinhas. E você faz o nozinho. Fica lindo! É esse o grande segredo. Gente, olha que coisa linda. Olha atrás, vira. Olha que bonito que fica. E aqui também é uma peça que você pode usar em qualquer lugar. Tem mais modelos? Tem, tem sim. Vânia, outra dica bem legal é você dobrar a canga ao meio. Você junta as duas pontinhas aqui. E vai criar uma nova pontinha no meio, aqui da dobra da canga. Daí você vai juntar tudo, dá um nozinho. E o legal dessa amarração é que ela tem variações. Eu vou mostrar que ela vai virar um colete. Vira duas cavas aqui. Um colete bem bacana, ó. Você pode só colocar essa peça, né? Isso, você pode colocar com cinto. Você pode criar aquele nozinho igual eu mostrei com a outra, né? Se você puxar aqui, ó, cria uma pontinha nova. Pega aqui no tecido, ó. Vira uma roupa. Dá um nozinho, vira já uma outra roupa. Um vestidinho mais curto aqui, ó. As costas ficam bem bonitas também, né? Isso, ó. Um outro modelinho, né? E esse tem mais uma variação? O legal é que a variação desse, você pega esses dois buraquinhos que formaram aqui, ó. Você pode usar passando pelas suas pernas também. Essas duas pontas aqui, você vai amarrar atrás do pescoço. Ou se você quiser, dá pra fazer, tomara que caia também. É só você amarrar aqui na frente. Tem duas opções. Você amarra aqui. E aí, aqui na frente, as pontinhas. A dica é você, ó, com o seu dedinho, você, ó, faz uma pontinha mais fininha, né? Olha que bacana. Virou um macaquinho, né? Eu gostei do macaquinho. Atrás ficou bom? Deixa eu ver. Lindo. Ele fica estilossaruel. Nossa, lindo. Tem mais dica? Tem mais uma dica de transformar um tecido numa bolsa. É super prático pra praia. Praia também. Uma bolsa de praia com lenço. Isso, uma bolsa de praia. Essa eu quero ver, hein? A bolsa a gente faz assim. A gente pega também um tecido retangular. Aí, na parte mais curtinha, você dá uma laçada. E aí, você vai puxando essa laçada. Até os tecidos se encontrarem, né? Isso, até o tecido se encontrar. Aí, você vai fazer isso dos dois lados. Ó lá, dá uma laçada. Até fechar. Até encontrar aqui. Aí, você pega todas as pontas e dá um nozão. Com todas elas juntas. Trouxe uma almofada pra você pôr aqui dentro e ver como é que fica a bolsa. Isso, pra dar um enchimento, pra ver como ela fica bem. Ah, bacana, né? Só pra pessoa de casa ter uma noção de como é que fica uma bolsa. Olha só. Ai, que linda. Brisa, tem mais alguma dica? Tem uma dica super legal de um vestido mais curtinho pra meninada, né? Meninada vai gostar. Então, atenção. Olha a dica da Brisa. Vamos lá? Ele é frente única também. Pra fazer essa amarração, você vai usar também um tecido retangular e vai pegar a parte maior dele e colocar por debaixo dos seus braços. Bom, aí você vai dar um nozinho na altura do pescoço, vai pegar as pontas e aí você, ó, aqui atrás, você vai puxando pra cima até chegar na altura de onde acabou aqui o caimento do tecido. E aí, aqui na frente, essas duas pontas, primeiro você vai pegar uma e passar por debaixo dessa cava aqui que se formou, ó, passou por debaixo e a outra passa aqui na frente. E aqui você fecha pra virar a sua frente um. Nossa, que fácil de fazer. Muito bonito. E aí você pega e faz um nozinho aqui atrás. Aí, aqui, você pode jogar todo ele lá pra dentro e esconder. Ó lá, frente única, aqui atrás. Ele ficou retinho porque eu escondi. Nossa, lindo! Olha, gente, muita dica legal. Tá Instagram dela, ó, é arroba brisa geasilva, mas tá aí na telinha pra você conferir. Ela tem muita dica lá. Parabéns, viu? Adorei as dicas. Obrigada, viu? Olha, volte quando quiser. Você quer, viu, Brisa? Ah, com certeza. E depois do intervalo tem mais a PTV, não saia, não me abandone que eu volto já.